Bom dia, Leste e Nordeste, Minas! Sobe o som! Chegando na hora boa, na hora do almoço! Ah, hoje é aquele dia que pode comer algo diferente, né? Uma rabaiada, aham! Uma feijoada, aham! O que mais tem com a hada? Uma macarronada! Hoje é! Hoje pode, hoje pode! Chegando na hora boa, na hora sagrada pra se comunicar com você do Leste! Com você do Nordeste, o Balanço Geral! Sobe o som! Ah, eu acho que eu danço! Não, aguento não! Balanço Geral, com Nicomedes Felício! Ó o Massula aí, Massula tá de volta depois das férias! A partir de agora, a gente tem um em Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce! É, destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada e entretenimento, sim! Na pegada do BG, com a assinatura da pioneira TV Leste! Vem, 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 vem! Só dá pra dançar isso aqui, produção! Com vocês, Nicomedes Felício! Ah, vai votar! Vou dançar, não! Hoje é o dia, viu, na harmonia! Você e o Nike, eu vou ficar paradinho e vocês mexem a câmera assim, ó! Vai, 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 Nike! Vai, Nike, mexe! Parece que é eu que tô dançando aí, ó! Vai ser assim a dança! Vai ser que não! Vai! Porque, ó, vai mexer sim! A partir de agora, é a informação e o entretenimento que tá no ar, meu irmão! Eu aqui, você aí, não me abandone! Vem comigo! Sexta-feira, 11 de agosto, é dia do advogado hoje, Lamonia! Dia do garçom e dia do estudante! Viu aí? Dia do garçom! Servindo informação pra você! E o BG já está com imagens ao vivasso da nossa câmera instalada no prédio da TV Leste! Olha! Ela deu uma panha à esquerda! Mostrando os bairros Vila Rica, um pedacinho aqui! São Cristóvão! É isso! Você é seguir seguindo aí, ó! À esquerda! Seguir seguindo! À esquerda ali, ó! A JK lá embaixo! É, vai sair lá no Santa Rita! Sai lá embaixo! No bairro, o bairro cidade! Santa Rita! Lá embaixo! Temperatura no momento! 32 graus de temperatura! É temperatura! 32 graus de temperatura! Esse editor é meio doido! Olha que sol rachando! Olha lá, ó! Diretor! Você nunca mostrou a nuvem daquele lado dessa vez! Essas nuvens desse lado vai pra onde? Pra Belo Horizonte, né, Lamonia? Você vai de trem? Ah! Vai pra Ipatinga também! Que lá! O pessoal de Ipatinga está cheio de nuvem! Olha lá! Santana do Paraíso ali pra nós! O lado de cá tem menos nuvem! Por que? Diretor lá no curso não fala isso não! Explica isso não! O lã de lá tem mais árvore! Árvore tem a ver com nuvem? Esse curso! Esse curso dele é bem esquisito, viu, velho? Nossa, Deus! Você forma quanto, diretor, nesse negócio de nuviólogo aí? Final do ano! Final de algum ano, né? Umidade relativa do ar varia entre 40% e 100%! Viva o David Stefano! O diretor revelação da TV Leste! Esse é fera, né? Esse é fera! Seis anos a caminho da liderança, hein, meu diretor? Segundo o Climatempo, hoje será mais quente que ontem! Começou esse negócio, ó! Hoje será mais quente que ontem! Dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer! Mas já amanheceu, ó! Noite com poucas nuvens! Deixa eu ler de novo esse pedacinho, diretor! Para o pessoal de casa ficar bem atento no que pode acontecer! Segundo o Climatempo, não esqueça isso! Hoje será mais quente que ontem! Isso é importante! Dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer! Já amanheceu, rapaz! Noite com poucas nuvens! É o VG que tá no ar, viu, o Balan Geral? A gente faz uma abertura divertida! Aí, mas na hora que vai entrar na pauta, vem comigo porque o Balai tá cheio, ó!